Essa é a nona ou é a décima? Ah, essa é a última, então. Se o mais ganhado vai pegar pra 10, certo? A gente perdeu quantas? Que isso? Servi disso que eu posso matar, mano. Deixa aí. Vai de costa, mano. O cara tá fazendo bundes. Eu vou fazer uma também. Ah, um piné, mano. Eu vou pegar pra eles, mano. Tudo bem. Eu vou pegar pra eles, mano. Tudo bem. Eu vou pegar pra eles, mano. Tudo bem. Eu vou pegar pra eles. Que isso, mano. Dá um drop aí, mano. Ganhando a piné de um jeito. Vamos nipe aqui, mano. Vou bangar, vou bangar Biblioteca mano, notafuck mano Mano, não sei o que aconteceu comigo não viado, pinei do nada Cala o boto mano, não temos direto assim caralho Do jeito que eu pinei não mano Ligre Aia, eu agora não vou, eu agora não vou Calipo, calipo, calipo Calipo, calipo Calipo oi 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 Não dá no seu c** mano, se não deixa eu me rematar Boa dia, 12 barrom véi, vai se foder, viado Ah, mas tem que ir na minha frente véi, eu não posso atirar assim na minha frente, o seu mongol A xuxa é meu, me peteu, o fadigo e se fodeu Que, 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 um tipo de... Dois xuxa, dois xuxa Miei, miei, miei BOMB 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 Eu falei que eu miei, mano, eu vim dar do menos 90 de golfe Não pode, eu ver aqui BOMB 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 A ACTUAL BOMB Um 002 laser A, BOMB Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.